Foi durante anos apenas um projeto idealizado, mas a partir de agora é um sonho tornado realidade. A travessia da Barca de Aregos, no Rio Douro, entre Rezende e Baião, foi inaugurada e vai servir as populações ribeirinhas. Convergimos em relação àquilo que era a vontade das populações ribeirinhas, destas duas margens, que há muito sonhavam restabelecer a ligação que aqui havia, que era de fato uma ligação histórica, que tem muito a ver com a identidade destes povos. Corresponde àquilo que é um desejo de várias décadas de muitos daqueles que aqui habitam, nesta região do Douro. Portanto, nós achamos que esta travessia regular, que agora hoje fica a funcionar, tem naturalmente uma dimensão de memória, uma dimensão cultural importante, mas também do ponto de vista económico para a região. Uma travessia que volta a unir dois concelhos irmãos e que vai beneficiar as populações ali residentes. Isto vai nos dar oportunidades que nós, há muito estado realmente escondidas, não é? Que fechadas, que não tínhamos a facilidade de, sei lá, deslocarmos rápido, tínhamos que fazer, sei lá, uma série de quilómetros para ver esta margem. Um sonho tornado realidade numa viagem que retrata as memórias do tempo passado e que surgiu também para desenvolver turisticamente esta região do Douro.